Eu tenho um Deus que opera maravilhas É o seu Deus também, não é mesmo? Eu tenho um Deus terrível em louvores Terrível aí significa incomparável Ele é único Ele é meu socorro presente tantas vezes Por isso eu adoro esse Deus E devo a Ele minha vida toda Eu tenho um Deus Deus de aliança, Deus de palavra É o nosso Deus, bendito e maravilhoso Eu tenho um Deus que opera maravilhas Eu tenho um Deus terrível em louvores Ele é socorro presente Ele é abrigo constante Eu tenho um Deus que opera maravilhas Eu tenho um Deus que opera maravilhas Eu tenho um Deus que opera maravilhas Eu tenho um Deus Que opera a maravilha Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Terrível em louvores Ele é um Deus de aliança Ele é um Deus de palavra Eu tenho um Deus Fiel e verdadeiro Eu tenho um Deus Meu Deus O meu desejo, Senhor É te conhecer Desfrutando a tua comunhão Minha alma tem sede de Deus Oh, dependo de Ti Quebranta o meu coração Meu maior desejo, Senhor É te conhecer É te conhecer Desfrutar da tua comunhão Minha alma tem sede de Deus Dependo de Ti Quebranta o meu coração Bem perto está Jesus, Senhor Jesus, Senhor Daqueles que o invocam Em verdade Quebranta Quebranta, Senhor O meu coração Eu tenho um Deus E a minha vida São ministro A real Adoração Meu maior desejo Meu maior desejo, Senhor É Te conhecer Desfrutar da Tua comunhão Minha alma tem sede de Deus Dependo de Ti Quebranta o meu coração Bem perto está Jesus o Senhor Daqueles que o invocam Em verdade Quebranta Senhor O meu coração Na minha missão real A adoração O maior desejo Tu sabes É Te conhecer Desfrutar da Tua comunhão Minha alma tem sede de Deus Dependo de Ti Jesus Jesus Te planta o meu coração Meu maior desejo Quebranta o meu coração Coração Aleluia Queremos glorificar a Jesus Cada dia Cada dia da nossa vida Mas para que isso aconteça Precisamos conhece Precisamos conhecê-lo Particularmente através Das escrituras Das escrituras Em Ezequiel Em Ezequiel Candidação Glorifer 2 Vitória 4 5 Que é digno de honra E de louvor Nós o bendizemos Com palavras de amor Pois somos a igreja A esposa de Cristo O grande vencedor Glorifica teu Filho Jesus o Senhor Que habitava na glória Que esvaziou-se Grande prova de amor E os joelhos se dorem Mande o bem com temor Toda língua confesse No céu e na terra Jesus é o Senhor Glorifica teu Filho Glorifica Jesus o Senhor Que habitava na glória E esvaziou-se Grande prova de amor Que os joelhos se dorem Que os joelhos se dorem Ante o rei conter Toda língua confesse No céu e na terra Jesus é o Senhor Aleluia Toda língua confesse No céu e na terra Jesus é o Senhor Toda língua confesse Toda língua confesse No céu e na terra Jesus é o Senhor Toda língua confesse Aleluia 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 Louvamos Bendito Aleluia Sou apaixonado por Jesus E você? Amém Vamos dizer isso uns para os outros